E o vice-presidente da Cooper Vitae, Alisson Rossi, venceu a categoria café sustentável do concurso municipal de Muzambinho. Assim como Nova Resende, outros municípios da região estão fazendo as suas finais antes da Semana Internacional do Café, que acontece na próxima semana. Bom dia, sou Marcos Carvalho, presidente da AspaCafé. Bom dia, venho aqui convidar vocês para o dia 12 de novembro, sábado próximo, o primeiro Festival dos Cafés Especiais em Cabo Verde. Vamos ter várias atrações, concurso gastronômico, concurso dos Cafés Especiais em Cabo Verde, concurso da região vulcânica e desfile de moda. Venham nos prestigiar.